E meu motorista, fotógrafo, namorado, amigo e tudo mais Acabou de me deixar aqui Muito obrigada, meu amor Eu tô mega atrasada Tchau Um beijo Até mais Ontem ele foi comigo na feira, gente Hoje ele não vai, não Tchau, vida Tchau, amor A gente conversa Já estou chegando aqui, gente Eu tô mega atrasada As meninas já estão tudo lá Tô com a minha água aqui, ó Que eu tenho que abastecer Porque ninguém aguenta pagar 5 conto na água Vamos lá, brifera Vamos lá Entrei Uma coisa que é muito chata aqui, gente É que, tipo, tem portão específico pra você entrar, entendeu? Eu tô morrendo de atrasada A gente já tava esperando lá no lugar E eles não deixam a gente entrar em qualquer portão, cara Dá um ódio Mas eu acho que vai dar tempo Vi ela Nina Que correria do caramba, tô Oi, gente Achei Tadinha A Luton tá tremendo Acabamos de sair de lá Onde que a gente vai? Na Colossus É, eu mostrei a Cintia aqui Mostrei, né? Que eu cheguei a atrasar É, minha companheira Diferenciando, gente A gente acabou de sair da sala online, ó O tamanho da sacola Tem muita coisa aqui dentro E eu queria perguntar uma coisa pra vocês O meu cabelo O meu cabelo Ele é ondulado, cachado Sei lá, pode definir isso E é que veio muita coisa pra ativar cacho Vocês acham legal eu fazer um vídeo assim, tipo, experimentando E vendo como que o meu cabelo fica? Eu fiquei curiosa pra saber, gente Agora eu quero saber de vocês O que vocês acham? O meu cabelo é o meu cabelo É a base Magic Matte É uma base matte Que é uma cobertura, longa duração e ciclagem rápida Ela tem oito coelhos disponíveis Gente, o espaço aqui de profissional não dá não É muito lotado Obrigada, obrigada Vamos pra lá Deixa o cabelo muito macio, cheiroso, leve Dá um dia pra quem é cacheada Só uma vez por semana Vida de blogueira Sentada no chão Comendo choux Olha, meu batom hoje não saiu A gente já comeu um outro salgado aqui Mais caro E não deu pra nada, né Cíntia? É, daí agora a gente pediu um choux E esse aqui a gente já comeu ontem também Olha, tá maravilhoso Agora a gente tá aqui no estande da Caterine Hill Acabamos de ver ali todos os lançamentos Agora vamos tirar uma foto aqui, ó Nessa rique lá E tipo, maravilhoso E o que a Fia fez? Esqueceu do vlog, gente Pelo amor de Deus Estamos indo embora aqui, ó Na correria As meninas estão lá pra trás ainda, gente Vem Vem, meninas E foi esse o vlog de hoje, minha gente Não vai encerrar, não encerra não, gente É tão legal ficar aqui no canal da Camila Eu não quero ir embora não do seu canal Calma, calma Eu encerro no carro, então Ai, mas eu espero que tenha ficado bom Que eu nem lembro o que eu gravei, gente Nossa, e olha A sacola tá a fogo De carregar Agora eu posso dar tchau, Cintia? Pode Então é isso, gente Vamos encerrar o vlog por aqui O nosso motorista, ó Começou o vlog, terminou o vlog Motorista, fotógrafo e tudo mais Ai, meu Deus As meninas estão aqui também Eu não mostrei ela no vlog, ó Amanda, Thaís Também são blogueiras Vocês precisam, mas aqui é tudo lá de Londrina E é isso, gente Pra mim acabou a feira Foi bom enquanto durou Cansei demais Tô morrendo de cansaço Mas foi muito legal Vale a pena vir aqui e conhecer E é isso, gente Se vocês gostaram Não se esqueça do joinha De se inscrever no canal E aqui tá escuro, pera E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo E até mais Tchau